E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para apresentar para vocês a primeira aula aqui do nosso curso da Inglaterra Anglo-Saxã. E nessa primeira aula, o que eu vou querer discutir com vocês, certo? Nós não vamos entrar diretamente falando dos anglo-saxões da Inglaterra, da sua ocupação, enfim, como ela ocorreu e tal. Então, nós vamos primeiramente falar dos antecedentes dessa ocupação. O que aconteceu na Bretanha? O que aconteceu antes que os anglo-saxões pudessem chegar lá e pudessem ocupar ali? Houveram antecedentes, certo? E esses antecedentes remontam ao período romano. Sim, como você já deve saber, Roma, o Império Romano, dominou a Bretanha. Então, hoje, eu gostaria de discutir com vocês como era a Bretanha antes que os anglo-saxões se estabelecessem ali, mais especificamente durante o período da dominação romana. Então, hoje, nós vamos falar da Bretanha Romana, ok? A Bretanha, quando foi ocupada por Roma, ela foi muito mudada, ok? Ou houveram, os romanos levaram a sua civilização para a ilha, certo? Então, quando que essa dominação começou? Antes que os romanos pudessem chegar lá? A Bretanha era ocupada pelos celtas, ok? Povos celtas, chamados os bretões, dominavam, moravam ali. Os romanos chegaram lá no ano de 43 d.C., certo? Com a conquista pelo Imperador Cláudio. Então, na época do Imperador Cláudio, os romanos, em 43 d.C., entraram, invadiram a Bretanha, conquistaram ali e se estabeleceram ali, certo? Expandiram as fronteiras do seu império até a Bretanha. E quanto tempo durou aí essa dominação? Vejam bem, podemos talvez ter a impressão, principalmente alguma pessoa que não conhece bem a história ou que é leiga no assunto, ou talvez que está entrando no assunto agora, assistindo essa aula, certo? Se você já tem o certo conhecimento, com certeza você já sabe que essa dominação não foi um período curto. Mas nós podemos talvez ter a impressão de que ela foi um período curto, que durou aí pouco tempo, enfim. Eu já vi pessoas que pensam assim, mas foi um período muito grande que Roma ficou ali, que Roma dominou ali, que Roma estabeleceu ali a sua civilização, ok? Ela se iniciou, como eu disse, no ano de 43 d.C., com o Imperador Cláudio, certo? E ela foi terminar apenas no ano de 410. Ou seja, a duração do domínio romano na Bretanha foi de 367 anos para ser mais específico. Um período aí de mais de 3 séculos e meio, quase 4 séculos. Ou seja, se a gente for fazer a comparação, 3 séculos e meio atrás nós estávamos em 1600 e alguma coisa. Então imagine do ano de 1600 e pouco, 1700, até os nossos dias hoje, até atualmente o ano de 2017, que é o ano que eu estou gravando essa aula. Imagine, vamos por efeito de comparação, colocar aqui o nosso país, o Brasil, certo? Como sendo dominado pelos romanos, fazendo uma comparação, do ano de 1600 e pouco até 2017. Olha só, 1600 parece que foi tão longe, né? E foi mesmo, 1700 foi muito, muito tempo atrás. Então esse foi mais ou menos o período de dominação da... Mais ou menos não, foi exatamente o período de dominação de Roma nas ilhas britânicas, durando de 43 d.C. até o ano de 410 d.C. E o que nós sabemos dessa dominação? Existem muitos, muitos registros arqueológicos, mas não existem tantos registros escritos, infelizmente, sobre essa dominação romana. Sobre a questão arqueológica e a questão escrita, em outras aulas nós vamos ver mais profundamente, fazer um comentário um pouco mais aprofundado sobre a arqueologia escrita, só que dessa vez falando já dos anglo-saxões, certo? Mas a paráfrase também vai se aplicar a esse período aí romano. Nós podemos fazer um paralelo entre os dois, ok? Muitos registros arqueológicos, poucos registros escritos. E o que a Roma dominou na Bretanha, certo? Quando você pensa nas ilhas britânicas, certo? Já vou mostrar o mapa pra vocês. Talvez algumas pessoas tenham a impressão que Roma dominou toda a extensão das ilhas britânicas. O que não foi verdade, certo? Nós sabemos atualmente que a Inglaterra, a Grã-Bretanha ali, as ilhas britânicas, são formadas atualmente por cinco países, né? Que é a Inglaterra, o País de Gales, Escócia, Irlanda e Irlanda do Norte, ok? Fazendo comparação com a geografia de hoje, Roma dominou tudo aquilo? Não, Roma não dominou tudo aquilo. Os romanos se estabeleceram apenas, podemos dizer, onde hoje é a Inglaterra e o País de Gales. Como vocês podem ver aqui, nesse mapa que vocês estão vendo aí, na sua tela, o que está em amarelo, tudo que está em amarelo, foi o que Roma dominou, onde Roma ocupou. Aonde está em verde é onde Roma não ocupou. Então nós podemos ver e afirmar que Roma não entrou na Escócia, não entrou na Irlanda, ok? Ela ocupou basicamente o que hoje é a Inglaterra e o País de Gales, se estabeleceu ali, e houve até a muralha de Adriano construída ali. Nós vamos falar dessa muralha também hoje, certo? E o que, como vocês podem ver no mapa aí, é exatamente isso que Roma ocupou, que Roma dominou durante os seus 367 anos de dominação nas Ilhas Britânicas, ok? Importante nesses 367 anos que nós vamos estudar hoje, é especificamente o século IV e o início do século V, ok? Que foi quando essa dominação chegou a ser o apogeu. Então, século IV, por que nós vamos estudar aí o século IV? Porque foi realmente o auge, foi o apogeu da dominação romana na Bretanha, certo? O século IV, especificamente, do ano de 301 ao ano 400, que foi o apogeu da dominação romana. Gente, eu tinha essa visão antes de eu começar a estudar sobre o assunto. Talvez muitas pessoas, algumas delas, tenham essa visão. De que a Bretanha, antes da dominação romana, ou até mesmo em algumas partes da Bretanha, durante a dominação romana, era um lugar meio bárbaro, no sentido romano do termo, do jeito que os romanos viam os bárbaros, né? Era um lugar mais, meio, não tão civilizado. Porém, porém, isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. O século IV foi o auge da dominação romana. E olha só, população estimada da Bretanha, estimada, nós não podemos ter certeza que era essa a população. Nós podemos inferir através de achados arqueológicos e tal, certo? Mas a população estimada na Bretanha romana, nessa época, no século IV, era provavelmente entre um milhão e um milhão e quinhentos mil habitantes. Aí você pensa, ah, não é tão grande assim a população. Os padrões de hoje realmente não é grande a população, certo? Porém, nos padrões da época, onde o mundo não tinha nem um bilhão de pessoas, o mundo inteiro, bem longe disso, bem longe de ter um bilhão de pessoas aí, nós só vamos atingir um bilhão somente aí no século passado. Era muita gente, era muita gente, certo? Uma grande concentração populacional. Essa população que a Bretanha romana tinha, só ia ser atingida novamente séculos mais tarde, séculos mais tarde. Ou seja, foi um período de pujância naquela região. Foi um período em que Roma realmente conseguiu levar a sua civilização, o seu modo de vida para aquela região, como nós já vamos ver. Então, a população estimada, sim, entre um milhão e um milhão e quinhentos mil habitantes, que basicamente tinha naquela região ocupada pelos romanos. Lembre-se, a gente não está considerando aqui a Escócia e a Irlanda. Nós estamos falando, basicamente, da Inglaterra do País de Gales, que foram as regiões ocupadas pelos romanos, ok? O que nós temos evidência? Nós temos evidência também de muita circulação de moeda, certo? Na Bretanha. Muitos achados de circulação de moeda romana na região, certo? O que isso mostrava? Onde circula moeda? Circula dinheiro? Significa que está tendo alguma atividade para que essa circulação de moedas ocorra. Então, o que nós podemos inferir disso? Um comércio forte na região. A Bretanha tinha um comércio forte, sim, lá onde os romanos ocupavam. E uma das principais produções da região, produções que os bretões romanos produziam lá, eram o setor de cerâmica, ok? A cerâmica era uma força comercial na região, só que circulava mercadorias lá bastante, certo? Nós tínhamos evidência de um comércio forte, representado por uma grande circulação de moeda durante o período da dominação romana na Bretanha. Ok? Nós também, até para reforçar um pouco isso, nós temos evidências de pessoas que vieram de muito longe, de muito longe. Evidências arqueológicas mostram coisas trazidas de todas as partes do mundo, do mundo dominado pelos romanos, do mundo romano para dentro da Bretanha. Então, reforça ainda mais a ideia, essas evidências de pessoas que vinham de longe, de que aquela região era, sim, uma região que tinha um comércio forte, que tinha uma grande circulação de pessoas e uma região importante para Roma. porque, aonde tem bastante comércio, bastante circulação de pessoas, bastante circulação de dinheiro, costuma ser um lugar que traz riqueza, ok? Então, sim, comércio forte, pessoas vindas de todos os lugares. A Bretanha, aí, era uma força dentro do Império Romano, como nós podemos acreditar, certo? Através de outras evidências também que eu vou comentar aí com vocês. Ok? Sobre o governo. A maioria dos governos, dos cargos do governo, porém, dentro da Bretanha, não eram ocupados por pessoas nativas de lá. Certo? Não eram ocupados por pessoas nativas de lá. Os romanos traziam, traziam governadores de fora, de outras províncias, para governarem a Bretanha. Ou seja, os bretões, muitos deles, se romanizaram, com certeza, prosperaram, ficaram ricos, certo? Existia uma elite local ali, certo? Se tornaram pessoas, inclusive, importantes dentro do governo, porém, não governaram. Certo? Os governadores, como eu disse, vinham de fora. Nós temos também evidências importantes de presença cristã na região. Evidências fortes, inclusive. Nós temos, inclusive, duas pessoas famosas na época do cristianismo romano, que eles eram bretões, que foi o Pelágio, certo? Pelágio, que, inclusive, temos acusações de heresia contra as ideias que ele dizia, só que ele era bretão. E São Patrício. São Patrício foi o homem responsável pela cristianização da Irlanda, certo? Então, eles são aí os dois mais famosos. São Patrício era bretão, certo? Ele era bretão. Ele nasceu aí na... Se não no final do período da dominação romana, um pouquinho depois aí. Mas ele, com certeza, cristianizou a Irlanda depois que a dominação romana havia acabado, certo? Porém, ele era bretão. Ele nasceu ali num contexto de uma Bretanha que tinha os resquícios aí da dominação romana, certo? Ele, e Pelágio podemos dizer que são os cristãos mais famosos da Bretanha e a Bretanha foi se cristianizando mais e mais com o tempo conforme o cristianismo se expandia no Império Romano, ok? Então, são essas as evidências que nós temos aí só pra gente ter uma ideia, fazer uma imagem de como era a Bretanha romana naquele momento, ok? Em resumo, como eu já disse, a Bretanha era uma província importante pra Roma e Roma, como a Bretanha era uma província importante por causa de coisas que nós já citamos, nós vimos que tinha muita circulação de moedas, era um local populoso, indica que tinha muito comércio, pessoas que vinham de todos os lugares justamente por causa do comércio que lá existia, certo? A Bretanha era uma província importante e Roma fez esforços, como eu já havia comentado, pra manter a Bretanha segura e nós vamos ver isso a seguir, certo? Então, o que ameaçava a Bretanha? Quem basicamente ameaçava a Bretanha? Porque se Roma fez esforços pra manter a Bretanha segura, significa que tinha alguém que estava ameaçando a segurança da Bretanha, ok? Quais eram as ameaças? Eu já vou mostrar um mapa pra vocês agora há pouco. As principais ameaças à Bretanha romana eram quem? Eram os Pictos, os Scots e os Saxões. Já vou explicar um por um e por que eu coloquei exatamente esse nome. Quem eram os Pictos? Eles eram habitantes da Escócia atual, certo? Então, onde hoje é a Escócia é onde os Pictos moravam. Provavelmente, eles eram o mesmo povo ou parentes do povo que os romanos chamavam anteriormente de Caledoni, dos Caledonios, certo? Ou o mesmo povo ou então bem próximos a ele, os Pictos. E como os Pictos ameaçavam a Bretanha romana? Eles atacavam pelo norte, certo? Por quê? Como você pôde ver no mapa anteriormente. E eu vou mostrar um outro mapa daqui a pouco. Os romanos dominavam até certo ponto, onde havia ali a muralha de Adriano, que eu já vou comentar sobre ela, e ao norte tinha os Pictos que eles ameaçavam por lá. As incursões deles vinham de norte a sul, certo? E eles também atacavam pelo mar, pela costa do mar ali. A muralha não conseguia proteger o mar, tá? Então, eles atacavam tanto pelo norte quanto pelo mar. E é daí que eles tinham que vinha a ameaça dos Pictos, certo? Que os romanos se preocupavam com essas ameaças. Tinham os Scots. Vamos abrir uma aspas aqui. Por que que eu estou chamando esse povo de Scots? Tá? Você pode estar pensando... Pra você não confundir, exatamente por isso que eu estou chamando eles de Scots, porque eu não quero que você se confunda com os Escoceses, tá? Porque os Pictos habitavam a Escócia, só que os Scots habitavam a Irlanda. Não vou chamar os Scots aqui de Escoceses, tá? Eu vou usar o nome que os próprios ingleses usam pra se referir àquele povo, certo? Já como que a Inglaterra e a Anglo-Saxquistã é pura história inglesa, eu vou manter esse nome no original pra falar que esse povo eram os habitantes da Irlanda, certo? Eles habitavam onde hoje é a atual Irlanda e eles começaram a atacar, a ameaçar a Bretanha Romana antes do fim do século III, ok? Eles já ameaçavam. E eles podem ter tido assentamentos em Gales, mesmo antes do fim do período romano, ou seja, antes dos romanos saírem definitivamente da Bretanha, os Scots podem ter sim conseguido se fixar em alguns lugares ali, ou seja, eles eram sim uma ameaça que os romanos tinham que prestar atenção. E por fim, uma das principais ameaças a Bretanha Romana eram os Saxões. Nossa, os Saxões! Esse povo aí que vai invadir, que a gente vai estudar sobre eles? Exatamente. Eram os Saxões. Quem eram os Saxões? Eles eram habitantes das planícies germânicas do norte, da parte sul da península dinamarquesa. Ou seja, os Bretões vieram de onde? Vieram da Dinamarca, da parte sul dos Saxões. Vieram da Dinamarca, da parte sul da península dinamarquesa. E de lá, eles começaram a atacar a costa, as margens do Império Romano, provavelmente no início do século III. Certo? Ou seja, ou seja, a partir do século III, nós temos todas essas ameaças. Os Pictos, que já eram nativos da região da grande ilha da Bretanha, da parte norte. Os Scots, que antes do fim do século III já começaram a invadir. E os Saxões, que começaram a atacar, provavelmente no início do século III. Lembrando que o século III veio do ano de 201 até o ano 300. Certo? Então, nesse período aí, surgiram as três principais ameaças. Uma já existia e as outras, os Scots, antes do fim do século III começaram a invadir e os Saxões, provavelmente no início do século III, começaram a ameaçar. Como você pode ver no mapa, que eu estou mostrando aí para vocês. Certo? Dois mapas, inclusive. Nós temos aí no primeiro mapa, para você ter uma ideia visual do que eu acabei de falar. Os Bretões, que eram os nativos da região quando os romanos chegaram e que ficaram sob o domínio romano, muitos deles se romanizando, Roma levando sua própria civilização até a Bretanha. Os Bretões aí ocupando essa parte onde hoje é a Inglaterra. Os Pictos, aí ao norte, ocupando onde hoje é a Escócia. E os Scots, a oeste, ocupando onde hoje é a Irlanda. Do outro lado, se você conhece geografia, como eu presumo que você conheça para estar assistindo essa aula, nós temos a Península Dinamarquesa, que é esse segundo mapa que eu estou mostrando para vocês. E essa Península, na época, três povos habitavam ali. Inclusive, guarde esse mapa na sua cabeça, porque em aulas futuras aí, nós vamos estar discutindo, nós vamos falar justamente desses três povos que estavam aí na Península Dinamarquesa. Os Jutos ocupavam essa parte mais ao norte, no meio, os Ângulos e no fim da Península os Saxões, certo? E foram os Saxões que ocupavam essa parte sul da Península Dinamarquesa que ameaçavam a oeste a Bretanha Romana, a leste, desculpa, do leste para o oeste, a Bretanha Romana. Eles vinham e atacavam ali. E sobre os Saxões, gente, tem um relato, um escrito, certo? Do poeta e bispo romano Sidonius Apollinares sobre os Saxões. O que ele disse ao falar das invasões dos Saxões na Aquitânia? Lembrando que a Aquitânia é uma parte de onde hoje fica a França. Ele não estava se referindo à Bretanha. Porém, nós podemos fazer um paralelo entre o que acontecia na Bretanha nos ataques de Saxões e o que aconteceu na Aquitânia, já que era o mesmo povo que estava lá invadindo. Olha só o que o Sidonius Apollinares falou sobre os Saxões. Ele disse isso. Palavras dele. Eles superam todos em brutalidade, ingovernáveis e sentindo-se completamente em casa no mar. Eles atacam inesperadamente. Quando eles estão prontos para navegar para casa, eles afogam ou crucificam uma entre dez de suas vítimas como sacrifício. Uau! era isso que os Saxões faziam. Os Saxões tinham uma certa fama por sua crueldade quando eles faziam seus ataques. Então, era uma ameaça séria, era uma ameaça que tinha sim que ser levada em consideração quando os romanos defendiam a Bretanha. E os romanos sim, como eu já mencionei umas duas vezes, fizeram esforços para defender a Bretanha que sugere que era uma das suas províncias mais importantes. Porque se não, se não fosse tão importante assim, por que eles fariam esforços para defender a Bretanha? Provavelmente eles poderiam simplesmente deixar ela para lá. E durante os 367 anos de dominação, eles fizeram esforços significativos para defender a Bretanha. E é isso que a gente vai ver agora. Qual que era a força bélica romana na Bretanha? Olha só, existiam fortes construídos na Bretanha, certo? Vários fortes que eles espalhavam pela Bretanha. Por exemplo, na costa saxã, nós podemos dizer, na costa que os saxões atacavam, existiam alguns fortes. A torre de York, certo? Que hoje ainda existe, nós podemos ver lá em York, a torre de York. York foi uma cidade fundada pelos romanos, começou como uma fortaleza romana. foi construída por volta do ano 300 aí. Um exemplo, um forte que eles fizeram em York. Um entre os vários fortes que existiam na Bretanha que eles construíram. Então, fortes, bom, fortes são construções militares. Para quê? Para guarnição de tropas, para conseguir ser bases para parar ataques, enfim. E eles, os romanos, construíram vários fortes na Bretanha com o intuito de defender a ilha. Os locais mais importantes, as cidades mais importantes da Bretanha eram muradas. Eram locais murados, eram locais fortificados. Por que eles eram locais fortificados? Justamente porque existiam ameaças de ataques que poderiam ocorrer a qualquer momento. E as muralhas, como nós sabemos, ofereciam proteção a esse tipo de ataque e os romanos se preocuparam em murar os locais mais importantes da Bretanha para protegê-los. Se não fossem locais importantes, se a Bretanha não fosse tão importante assim, provavelmente, talvez, eles nem se dariam ao esforço de construir fortes e de murar os locais mais importantes que existiam na Bretanha. Ok? E uma outra coisa bem, enfim, famosa que existiu na Bretanha foi a muralha de Adriano. O Imperador Adriano começou a construção da muralha no ano de 122 e o que ele queria fazer? Ele queria conter os ataques dos Pictos, certo? Porque a muralha foi construída de uma parte a outra, de uma costa a outra da Bretanha na fronteira de onde os Pictos atacavam. Assim como vocês viram no mapa que existia a muralha de Adriano. Certo? Então, ele construiu essa muralha de uma parte a outra da Bretanha para parar o ataque dos Pictos que vinham do norte ao sul. Ok? E fazer pelo menos uma barreira para que eles não atravessassem. Ok? Agora, eu gostaria de fazer um parênteses aí falando de como talvez a cultura popular e como talvez você conheça alguma coisa da cultura popular atual do mundo hoje, no século XXI e tal, que faz uma referência a essa muralha. Então, me permita me fazer aqui um parênteses aqui. Você já assistiu a série, famosa série que eu gosto muito, série da HBO Game of Thrones? Você já assistiu ela? Faz a comparação. Sei que muita gente que assiste a série já sabe disso, mas caso você não saiba, faz a comparação da muralha que a Patrulha da Noite guarda para defender os Sete Reinos dos Ataques dos Selvagens do Norte. Eu não vou afirmar porque eu não sou a pessoa que escreveu os livros, eu não sou a pessoa que fez a série, mas eu tenho quase absoluta certeza, 99,9% de certeza que ele se inspirou na muralha de Adriano para fazer aquilo. Porque é muita coincidência para ser uma invenção. com certeza foi baseado na muralha de Adriano. Como você pode fazer inferência se caso você goste da série que os Sete Reinos seriam a Bretanha Romana, a muralha seria a muralha de Adriano e os selvagens do norte que viviam atacando e a muralha foi construída para defender os Sete Reinos e o ataque deles eram os Pictos. Porque o contexto digamos assim é extremamente parecido. É extremamente parecido. então pensando assim você tem uma ideia do que foi a muralha de Adriano uma muralha construída para parar os ataques dos Pictos os bárbaros do norte para que eles não ameaçassem ou ameaçassem menos o mundo romano. Muralha de Adriano uma construção muito importante até hoje existem ruínas dela lá na Bretanha lá na Inglaterra dessa muralha que foi uma construção bem grande bem grande com o intuito de parar o ataque dos Pictos ok? Os romanos sim pensavam na segurança da Bretanha e isso isso também é mostrado na força bélica que os romanos tinham dentro da Bretanha olha só olha só estima-se que no final do século II no final do século II estima-se que havia uma força de 50 mil 50 mil soldados romanos na Bretanha o que é essa força aí? para Roma manter 50 mil não era lá tanta coisa assim ok? o Império Romano era muito grande as forças romanas eram grandes porém para efeito de comparação no século II que era do ano de 101 ao ano 200 século II havia uma força de 50 mil soldados romanos lá e essa força de 50 mil é uma força muito maior do que qualquer rei inglês conseguiu manter na Idade Média ou seja os reis ingleses da Idade Média não conseguiram ter o tanto de soldados que os romanos tiveram na Bretanha no século II ok? ou seja muito esforço os romanos realmente se preocupavam com a Bretanha e constantes expedições romanas eram enviadas para segurar a província contra ameaças ou seja nós vemos várias vezes que quando a Bretanha sofria ataques e eles fraquejavam Roma mandava expedições para expulsar os ataques os agressores da Bretanha ou seja então além de ter uma grande força lá dentro eles também se preocupavam em mandar expedições para ajudar e desfazer os ataques o que sugere mais ainda que a Bretanha era uma província que precisava ser assegurada pelos romanos a todo custo e foi assim por muito tempo foi assim por bastante tempo até que o império como um todo e a Bretanha começou a cair Roma começou a se retirar de lá aos poucos e como isso aconteceu por que isso aconteceu enfim queda da Bretanha romana é isso que nós vamos ver agora no ano de 383 o que aconteceu magno máximo quem foi magno máximo ele foi um revoltoso contra o governo do imperador graciano e ele foi reconhecido imperador na Bretanha e na Galia ou seja ele era um imperador usurpador se você não conhece bem a história do império romano talvez você pode pensar assim mas imperador usurpador o que é isso o que esse cara fez não existia um imperador só em teoria sim existia um imperador só porém se você for estudar por exemplo a crise do terceiro século essas coisas em Roma você vai ver que de vez em quando ou de vez em sempre enfim depende da sua interpretação saia uma pessoa e falava assim não imperador agora sou eu não vou entrar em detalhes mas acontecia isso aí de pessoas por exemplo generais pessoas importantes militarmente chegaram assim e falaram olha eu sou o imperador agora e tal região tal exército tal legião conhecia você é meu imperador pronto foi isso que aconteceu em 383 magro máximo revoltoso contra o imperador graciano foi reconhecido imperador na Bretanha e na Galha ou seja ele chegou e falou o imperador sou eu e eles falaram Bretanha e a Galha os romanos de lá falaram o imperador é você sim aceitaram e o que aconteceu quando ele foi reconhecido imperador na Galha e na Bretanha ele tirou parte das tropas da província ele tirou foi reconhecido imperador lá ele se viu dono das tropas tirou elas de lá e boa parte delas nunca retornaram então podemos que colocar que começou o declínio da força romana na Bretanha essa força romana que era o que conseguia conter as invasões por muito tempo foi assim no ano de 383 foi aí que começou o declínio por quê? porque o magno máximo o imperador usurpador revoltou contra o Graciano e falou que ia tirar as tropas de lá tirou tirou enfim manter o seu governo e elas nunca mais voltaram para a Bretanha temos também uma evidência de uma redução da circulação de moeda gradativamente foi reduzindo o comércio que existia na Bretanha o que não é nenhuma surpresa nós sabemos que mais e mais e mais com o tempo Roma foi sofrendo com as invasões bárbaras com as incursões bárbaras com os constantes saques bárbaros no continente e aí com o tempo foi reduzindo a circulação de moeda na Bretanha o que nós podemos inferir também que pode ter havido um declínio no comércio enfim e a província que era dependente do comércio que era pujante começou a se decair com o tempo como um todo ok só que tem muito mais nessa história muito mais nessa história o primeiro cara a prejudicar a Bretanha foi o Magno Máximo tá revoltoso contra o governo do imperador Graciano tá só que mais tarde algumas décadas mais tarde no ano de 406 ou seja já no século 5 surgiu outro imperador usurpador na Bretanha tá o nome dele era Marcos e que que aconteceu ele foi morto por tropas um ano depois presta atenção nessa sucessão de eventos ó 406 o imperador usurpador na Bretanha Marcos é o nome dele e ele foi morto por tropas um ano depois em 407 ele foi morto aí o que aconteceu Marcos morreu beleza acabou a ameaça não não acabou veio outro usurpador Graciano tá veio outro usurpador tomou o lugar do Marcos mataram o imperador usurpador surgiu outro só que esse daí também foi morto mataram ele também só que aí não satisfeito surgiu um terceiro imperador usurpador Constantino III ele se auto intitulou Constantino III e esse teve um sucesso bem melhor que os outros só que o que aconteceu no último dia de 406 do ano de 406 no último dia do ano é é a Galia foi invadida foi invadida por quem pelos vândalos pelos alanos e pelos suevos que eram três tribos bárbaras certo vândalos, alanos e suevos eles invadiram a Galia tá no ano de 406 se eu não estou enganado me desculpem se eu estiver mas creio que foi no último dia do ano de 406 aí eles invadiram virou o ano e o que aconteceu em 407 Constantino III imperador usurpador reconhecido imperador na Bretanha certo embora não fosse o imperador de Roma né usurpou ali assim como o magno máximo décadas mais cedo ele com certeza se viu na obrigação de defender a Galia nós vamos ver numa próxima aula que eu vou entrar mais em detalhes nesse assunto que a Bretanha e a Galia elas tinham é uma relação muito próxima ok isso no período romano e depois do período romano certo depois que a dominação romana acabou tanto na Galia quanto na Bretanha elas continuaram com uma relação próxima ok a Galia pra quem não sabe é onde hoje é a França ok ou seja é bem ao sul da Inglaterra ali elas tinham uma relação bem próxima como os vândalos alanos e suivos invadiram a Galia Constantino III tirou o resto das tropas que tinha na Bretanha e foi combater a invasão deles e ele conseguiu vencer certo aí o negócio vai Constantino III conseguiu espalhar sua influência até pelo norte da Espanha ali porém ele foi executado ele conseguiu ser derrotado pelo imperador romano Honório certo no ano de 411 Constantino III foi morto por Honório só que olha só vocês veem que tem um período de tempo aí que entre o ano de 407 e o ano de 411 ok um período aí de 8, 9, 10 não, 4 anos um período de 4 anos entre 407 e 411 e o que aconteceu nesse período a Bretanha ficou desguarnecida por quê? porque Constantino III tirou as tropas de lá para combater os invasores na Galia ok e os Pictos Saxões e os Scots bobos que não eram né souberam disso viram lá que a Bretanha não estava bem defendida e aí eles falaram é nossa chance montaram nos barquinhos deles invadiram ali só que eles falharam isso mesmo sem os romanos sem os romanos os bretões os bretões os habitantes bretões da ilha repeliram a ameaça eles conseguiram expulsar os invasores sem a ajuda dos romanos por si sós ou seja se defenderam defenderam ali a terra onde eles moravam e triunfaram e o que aconteceu com isso Roma já não vinha muito bem das pernas nós sabemos disso que no final do império o século V foi o império que Roma ou o império não foi o tempo que Roma caiu foi a a derrocada do império romano no ano de 476 né o imperador Romulo Augusto foi deposto enfim isso foi no século V nós já estamos no século V nós já estamos no início do século V Roma não andava muito bem nas pernas o imperador Honório vendo que os bretões se defenderam com o sucesso dos ataques aproveitou a oportunidade o que ele fez? ele escreveu as cidades da Bretanha dizendo que daquele momento em diante elas eram responsáveis por sua própria defesa ou seja o que ele disse? Roma não mais vai fazer esforços para defender a Bretanha nós não podemos mais fazer isso vocês já provaram que vocês podem fazer isso por si mesmos vocês foram atacados vocês repeliram os ataques e nós não vamos mais ajudar basicamente foi o que o Honório disse foi o que ele que ele quis dizer com o ato dele escreve as cidades da Bretanha dizendo que naquele momento em diante elas eram responsáveis por sua própria defesa e assim esse evento marca o fim da dominação romana na Bretanha não que ele disse vocês não são mais parte do império ele disse nós não vamos mais defender vocês ou seja acabou acabou a dominação enfim e o que aconteceu? do ano de 410 para frente depois de 367 anos e aí? o que aconteceu? os bretões aí dominados pelos romanos e agora pela primeira vez eles se viram sós nós não temos mais ninguém para defender a gente e agora? infelizmente infelizmente nós não temos muitas informações sobre o que aconteceu na Bretanha nesse período tá? o que que pode ter acontecido? pode isso é especulação não vou aqui cravar ó isso aconteceu aí você vai falar ah o cara lá no curso lá falou que aconteceu isso aí não é especulação pode ter acontecido pode não ter acontecido pode ter havido um poder central dominando o que restou da província por um tempo pode ter havido por exemplo um imperador bretão um imperador apenas ali eles já tentaram fazer isso antes pelo menos mas especulação nós não podemos ter certeza tem algumas coisas alguns relatos que sugerem que isso possa ter acontecido ok porém nós não podemos ter certeza porque cita-se um homem que desculpa que eu não não estou recordando de cabeça o nome dele agora que relatos dizem que ele usou o púrpura ele usou o o roxo enfim a fonte que eu li estava em inglês wear the purple né certo foi o que o que eles disseram e o que que isso é uma referência de usar o púrpura era uma referência ao imperador ok então pode ter acontecido de ter um governo central que uniu o que restou da província e governou ali como se fosse um imperador local localmente mas nós não podemos ter certeza disso ok pode ter acontecido que eles fizeram um conselho das várias cidades bretãs que se reunia de tempos em tempos para ver o que acontecia o que eles iam fazer com os rumos da ilha ok só que nós não podemos ter certeza disso também nós não sabemos o que aconteceu uma coisa é certa com o tempo a bretanha se fragmentou em vários reinos ok nós vamos ver aí mais pra frente essa fragmentação que houve aí é reinos diferentes que foram formados de origem bretã bretã romana né podemos dizer assim porque os bretões nessa época já estavam tanto tempo sob o domínio romano que grande maioria deles já estavam romanizados ok o governo provavelmente então foi alternado entre bretões nativos e provavelmente romanizados e romanos que lá habitavam então eles tiveram que achar um jeito de conciliar o poder central ali pra que eles continuassem se governando e se defendendo das ameaças que não cessaram tá Roma saiu de lá Roma que era grande responsável por manter a bretanha segura agora ela não estava mais ali e os pictos e os scots e os saxões iam continuar atacando a ele eles não iam parar porque Roma porque Roma saiu de lá certo muito pelo contrário agora era oportunidade de ouro que eles tinham pra invadir ali ufa bastante detalhes bastante coisa mas a história é interessante então já fazendo as considerações finais depois de tudo isso que eu falei da província forte da província bem defendida que decaiu com o tempo a partir do ano de 383 com os imperadores usurpadores que tiraram as tropas de lá com o declínio do império romano que gradativamente foi acontecendo nós sabemos disso e que até a decisão do imperador Honório de não mais defender a bretanha considerações finais a queda da bretanha ela foi parte de um contexto ok não havia nada novo não tinha nada novo no império romano sobre imperadores usurpadores e ataques de povos estrangeiros o império romano sempre lidou com isso houveram vários imperadores usurpadores houveram vários ataques de povos estrangeiros sempre houve isso só que o império como eu já disse foi se enfraquecendo gradualmente e isso foi criando o terreno para o declínio e a queda definitiva das províncias romanas em 476 depois de Cristo ou seja se Roma se tivesse mantido forte isso pode ser meio óbvio mas enfim como foi a queda da bretanha foi parte de um contexto se Roma tivesse se mantido forte provavelmente a bretanha romana não teria caído ok mesmo com os imperadores usurpadores por que porque não era novo Roma no terceiro século teve vários imperadores usurpadores por exemplo estuda aí a crise do terceiro século você vai ver o que aconteceu não vou ficar citando porque não interessa esse curso talvez em uma outra oportunidade mas não havia nada novo sobre aquilo se Roma tivesse se mantido forte como eu disse os imperadores usurpadores poderiam aparecer poderiam enfraquecer a região ali temporariamente só que depois Roma novamente estabeleceria seu domínio numa província que ela não gostaria de perder só que como Roma foi se enfraquecendo ela se viu obrigada a sair da bretanha e caiu definitivamente no ano de 476 o império ocidental ok o enfraquecimento da província e a sua queda o que ela ajudou ela ajudou a criar um terreno propício para as futuras invasões anglo-saxanas na ilha mas elas ainda não ocorreriam por algum tempo ok também já comentei isso mas para sintetizar Roma saiu Roma enfraqueceu a ilha e como Roma era grande responsável por manter a segurança na bretanha e ela não estava mais fazendo aquilo embora os bretões conseguiram repelir em primeira instância os ataques invasores inimigos eles não fariam aquilo para sempre ok como nós vamos ver na próxima aula nós vamos aí debater a questão de como os anglo-saxões se estabeleceram na ilha ok e não se enganem como eu disse a província do império romano na bretanha província bretanha bretã do império romano melhor dizendo ela era forte mesmo depois da queda do império romano tá isso é muito interessante quando o império romano caiu gente é os governos locais mesmo que com que com é influência romana mesmo que os romanos os romanizados da Europa manteram poder ali em primeira instância com o tempo todos todos foram substituídos pelos bárbaros pelos invasores bárbaros tá eles chegaram lá e estabeleceram seus próprios governos ali no resquício do império romano não que eles destruíram tudo o que Roma fez não nós sabemos que os bárbaros tinham nesse tempo das invasões eles se apropriaram de muito do que os romanos fizeram ok mas todos os governos caíram para os bárbaros porém porém foi na Bretanha foi lá na Bretanha que o último governo caiu e não caiu para a mão dos bárbaros isso é o que é interessante ó como eu disse e vocês viram tá só para finalizar aqui quando Roma caiu os bretões romanizados junto com os bretões locais enfim mas que estavam romanizados assumiram o governo o que que foi aquilo foram os governos resultantes diretamente da retirada de Roma na Bretanha certo depois aquilo se fragmentou sim depois aquilo se fragmentou só que o que que acontece o último resquício daquela fragmentação daquela queda foi o principado de Guainet tá no país de Gales ou seja o que que Roma não dominou não tinha dominado o país de Gales sim Roma dominou o país de Gales onde hoje é o país de Gales e o que que aconteceu lá no país de Gales surgiram reinos resultantes dessa dessa dominação nós vamos ver por exemplo em outras aulas por exemplo o rei Ofa de Mércia tá já anglo-saxão ele atacando os galeses e aqueles reinos galeses eles eram resultantes da queda do Império Romano certo ainda resultantes daquela queda por quê? porque eles eram bretões tá se a Inglaterra era anglo-saxã na época Gales era bretão tá e o que que aconteceu em 1282 no século 13 no século 13 o rei Eduardo I da Inglaterra subjulgou o Principado de Gwyneth e aquele era o último resquício o último resquício da queda romana na Bretanha ou seja os bretões descendentes daquela queda ainda conseguiram manter o Principado de Gwyneth até 1282 ou seja não era brincadeira a província da Bretanha nós podemos ver que o lugar era um lugar foi um lugar importante e era um lugar forte talvez uma das províncias mais fortes de Roma tenha sido a Bretanha certo puxei o saco da Bretanha talvez bastante mas eu tenho motivos para acreditar pelo que eu li e tal enfim você também se você for estudando que era realmente uma província forte e assim eu encerro a primeira aula o que que fica para reforçar ainda mais a sua cabeça aqui que a Bretanha foi sim uma província forte foi uma província que Roma se estabeleceu ali foi uma província que teve uma pujança econômica que teve uma circulação de pessoas foi uma província populosa foi uma província particularmente acharia interessante visitar ali se eu vivesse no período romano certo só que só que o contexto da queda do Império Romano o contexto dos imperadores usurpadores que tiraram as últimas forças de lá e Roma não tendo a força de novo para se reestabelecer levou a queda da província romana da Bretanha que caiu bem antes do final do Império Ocidental ok foi em 410 que Roma se retirou de lá e o Império Ocidental caiu no ano de 476 ou seja o final da história romana é bem anterior ao final da história romana na Europa como a gente pode dizer e é isso aí espero que vocês tenham gostado da primeira aula na próxima nós vamos discutir o contexto das invasões anglo-saxãs na Inglaterra como elas aconteceram lembrando que não existem muitas evidências infelizmente mas isso é uma questão que a gente vai discutir na próxima aula obrigado mesmo pela sua atenção espero que vocês tenham entendido vejo vocês na próxima até lá